No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá, bom dia. Investimentos de mais de 37 bilhões de reais nos portos brasileiros é o que prevê o programa de investimento e logística lançado nesta semana. Para conversar com a gente, está aqui no estúdio o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Edinho Araújo. Muito bom dia, seja bem-vindo, ministro. Muito bom dia a você, a todos os ouvintes e telespectadores. E o ministro conversa com emissoras de rádio de todo o país para falar sobre este assunto hoje. Vamos começar então, ministro, com Florianópolis em Santa Catarina. Já está na linha a rádio Regional FM e a pergunta é de Luiz Carlos Goederte. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Helen Bernardes. Bom dia, ministro Edinho Araújo. Bom dia a todos. É um prazer novamente participar do programa Bom Dia Ministro, direto aqui de Floripa, pela Regional FM. Ministro Edinho, o Santa Catarina tem cinco portos que contribuem muito com o desenvolvimento do país. Porto de Imbituba, o porto de Itajaí, um dos maiores do Brasil. Porto de Navegantes, porto de Itapuá e também o porto de São Francisco do Sul. O porto de Itajaí é o principal porto de Santa Catarina, sendo o segundo maior do Brasil em movimentação de contêineres, atuando até como um grande porto de exportação, escoando quase toda a produção do estado de Santa Catarina. A pergunta que me faço é o seguinte. Nesse programa que está contemplando aí o programa de investimento logístico, anunciado na última terça-feira, o que contemplará aos portos de Santa Catarina? Bom, primeiramente dizer da alegria que tenho de falar com você, todos os ouvintes da Rádio Regional FM, e um abraço a você, Luiz Carlos. Como você muito bem colocou, Santa Catarina é um ponto estratégico do nosso país. Os portos têm toda uma tradição, todos esses que você mencionou. E Santa Catarina, portanto, está no Arco Sul, que nós chamamos de Arco Norte, o escoamento da produção que se dá no Centro-Oeste brasileiro, e o Arco Sul, onde Santa Catarina tem um papel fundamental pela sua posição estratégica, pelo histórico, sobretudo pelos empreendedores. E nós, recentemente, estivemos com o governador, aí há questões de poligonais, que nós já estamos processando, os portos estão dentro desse sistema logístico, que compreende também rodovias e ferrovias, que o Estado será contemplado. E eu quero dizer que nós temos toda uma preocupação em desenvolvermos os portos que estão aí situados no Estado. Destaque-se a participação da iniciativa privada. Sem sombra de dúvida, ela tem sido fundamental para que nós possamos continuar desenvolvendo cada vez mais. Os portos de Santa Catarina são portos delegados ou ao Estado ou aos municípios, portanto, a CEP interage naquilo que é da sua parte, mas que é muito bem conduzido pelos portos, pelas direções desses portos delegados no Estado de Santa Catarina. Luiz Carlos, você tem outra pergunta? Ministro, desse programa da ordem de 194 bilhões, já há previsto ao porto de Itajaí receberá tantos milhões? Tem um programa nesse sentido? Já tem uma definição? Especificamente no porto de São Francisco do Sul, nós teremos aí investimento da ordem de 200 milhões de reais. A carga é para a carga geral e com uma capacidade de 3 milhões de toneladas. Esse investimento se dará com esta concessão de 25 anos e, portanto, vamos melhorar ainda mais. A expectativa é de que cada vez mais os portos de Santa Catarina estarão adequados, modernos, diminuindo o custo do Brasil, já tem sido um grande exemplo a modernidade e o alto grau de profissionalismo que se verifica nos portos de Santa Catarina, que são referências para todo o país. Vamos, então, agora a Guanambi, na Bahia, ministro, a rádio Alvorada, 1480M, e a pergunta é de José Roberto. Bom dia, José Roberto. Bom dia. Ministro, aqui na Bahia está sendo construída a Ferrovia Oeste-Leste, e na ponta desse grande projeto, projetada a construção do Porto Sul em Ilhéus. Bom, primeiramente, um abraço a você, José Roberto, Guanambi, me permita que eu faça uma referência especial a esta cidade. O meu avô paterno é de Guanambi, portanto, é uma alegria poder falar com todos vocês. O estado da Bahia tem aí uma programação importante, que é esta ferrovia, para atendermos toda a demanda desse estado. Basicamente, nós estamos aí num espaço procurando formatar este empreendimento. O Porto de Ilhéus tem um potencial, mas há a possibilidade deste Porto Sul, que viria a atender toda a demanda aí do Nordeste, especialmente da Bahia. A ferrovia está próxima, portanto, é um ingrediente fundamental na logística. As ferrovias são importantes chegarem até os portos, e nós estamos na expectativa de que esta equação, que envolve não só o governo do estado, mas investidores privados, possamos formatar a conclusão deste porto tão importante, não só para o Nordeste, mas para o país, neste que nós chamamos Arco Norte, é a saída norte da produção brasileira. José Roberto, você tem outra pergunta? Tenho sim. Nós temos um grande problema de porto aqui, a partir da Bahia até para o resto do Nordeste brasileiro, que é um problema de logística mesmo, de escoamento da nossa produção. Temos problemas no centro-oeste aqui da Bahia, no centro-oeste do Brasil, para escoar toda essa produção. As ferrovias ajudam. Agora, esses modais, inclusive, interligando com transporte rodoviário para chegar aos portos, tem sido um grande problema, inclusive o transporte rodoviário, que agora esteve em discussão. Eu queria saber, os modais, ministro, eles estão sendo tratados dentro desse programa novo de logística, com essa visão de interligar esses sistemas de transporte para melhorar essa situação no Brasil? Sim, você coloca muito bem a questão. Nós precisamos exatamente ter esta lógica entre a produção e o escoamento, o porto mais próximo, porque o grande debate que se trava é diminuir o custo do transporte da produção em território brasileiro. E, para tanto, quanto mais facilidade tivermos, através de hidrovias, de ferrovias, que é, sem sombra de dúvida, uma modalidade de menor custo, e o porto em condições de recepcionar toda esta carga, nós estaremos exatamente na linha daquilo que todos nós desejamos, que é a integração de todos esses modais, fazendo com que o custo da produção seja o menor possível, porque este é o grande debate, diminuir o custo do Brasil. E, para se diminuir o custo do Brasil, é preciso que tenhamos esta lógica de todos os modais integrados, portos modernos, equipamentos, rapidez, eliminar a burocracia, e fazer com que a produção na fazenda, no caso das minas, e de outras fontes de riqueza, possam ser transportadas o mais rapidamente possível. É isso que o governo busca, e este é o objetivo da presidenta Dilma, ao lançar esse segundo plano de integração da logística brasileira. Obrigada, José Roberto, pela sua participação no programa Bom Dia, Ministro, que hoje conversa com o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, que fala sobre os 37 bilhões de reais em investimentos no programa de investimento e logística. Vamos, então, para Recife, em Pernambuco, a Rádio Jornal AM e FM, e a pergunta é de Jofre Mello. Bom dia, Jofre. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia, nossos ouvintes. Ministro, ouvindo aí atentamente os colegas perguntando anteriormente, e a palavra-chave, para mim, nessa questão dos portos, é logística. Nós temos aqui, em Pernambuco, o Porto de Suape, um porto importantíssimo, mas que atualmente passa por uma crise, primeiramente por conta das questões ligadas a Petrobras, muitos contratos foram desfeitos, muitas empresas fecharam. E outro problema de entrave realmente no Porto de Suape é a questão logística. Isso envolve diretamente o transporte, através, por exemplo, da BR-101. Recentemente, o presidente Dilma esteve aqui para inaugurar, por exemplo, parte da fábrica da Fiat, que já tem a Jeep fabricando aqui. Mas o Arco Metropolitano, por exemplo, que é uma obra importantíssima para ligar o Porto de Suape até a fábrica da Fiat, se quer sair do papel ainda. Temos a transnordestina, a ferrovia, que também tem uma obra parada. Então, nesses investimentos, o governo federal tem alguma observância para cobrar dos governos estaduais ou para formar parcerias para que essa questão logística, essas questões pontuais, sejam resolvidas, ministro? Olha, o Jofre, queria cumprimentar você, a Rádio Jornal AM e FM de Recife. É uma alegria poder falar com todos vocês. Você aborda a questão com muita precisão. O problema é a integração, são todos os modais integrados, todos eles são fundamentais. Não basta você ter apenas um desses modais funcionando, é preciso que todos estejam funcionando de forma adequada, sintonizada, e para tentarmos abaixar o custo e motivar o empreendedor. O que nós percebemos é que o setor está muito aquecido, mas é uma área, principalmente a nossa, de portos, que interage com governos estaduais. O caso de Suape é um porto delegado ao Estado do Pernambuco. Nós temos aí a questão dos acessos das rodovias, temos as questões de dragagem e todo esse contexto. Agora, o lançamento desse programa, na última terça-feira, pela presidenta Dilma, com a presença de 14 governadores, inclusive o governador do seu Estado, do Pernambuco, isto mostra essa grande necessidade que todos nós temos, governantes, de agirmos de forma conjugada para realmente enfrentarmos as grandes questões e buscarmos as soluções o mais rapidamente possível. O setor privado está aí pronto para investir. O que é que é mais fundamental em tudo isso que nós estamos falando? É a produção, é a matéria-prima. E isto o Brasil tem. O que nós temos que buscar é exatamente o escoamento desta produção e esta ação conjugada de todas as esferas de governo, municipal, estadual e federal. E cada ministro, e eu, me proponho, na minha área, a trabalhar o máximo possível, buscando as soluções também, o mais rápido, porque o Brasil tem pressa. Jô Frimello, da Rádio Jornal AMFM, você tem outra pergunta? Ah, sim, portão. Você falou um pouco sobre a relação com o governo, o governo federal e o governo estadual, na solução pontual desses problemas. Eu queria saber qual a importância, ministro, e como é que vai funcionar na prática a parceria do governo com a iniciativa privada para os bons resultados na prática desses investimentos. João Frimello, você sabe que nós temos a questão do investimento privado nos TUPs e também nas áreas públicas dentro dos portos organizados. Essa relação tem sido a mais aberta, a mais transparente possível. Nós sabemos que o investidor privado está pronto, porque é preciso investir para modernizar e para ser competitivo neste mundo globalizado, onde tudo tem a ver com o tempo, com o menor custo e as relações são as melhores possíveis. E o governo está muito aberto e consciente de que todos esses atores, seja o ente municipal, o estadual, o federal e o privado, nós todos temos que estar juntos nesta grande empreitada, nesse grande pacto administrativo, que eu entendo que este lançamento tem este condão de que todos têm um papel importante a desempenhar e esse espírito em favor do Brasil e republicano é que tem que prevalecer. Portanto, eu vejo na iniciativa privada um ator fundamental na solução e na busca de melhores portos e de uma logística cada vez mais aprimorada. Obrigada, Jofre Mello, pela sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Vamos então ao norte do país, ministro. Manaus, com a rádio Rio Maraeme, e a pergunta é de Emerson Miranda. Bom dia, Emerson. Bom dia, bom dia, ministro. Falamos ao vivo aqui de Manaus. Agora é o seguinte, ministro. Está previsto aí para aqui em Manaus o arrendamento de um terminal que deverá ser licitado, inclusive por outorga, com previsão já de licitação para 2016. Você sabe que aqui em Manaus nós temos o polo industrial que gera mais de 120 mil empregos. Mas a grande reivindicação dos empresários aqui da cidade é com respeito à melhoria dos portos, claro, mas também fazer com que essa logística melhore através de estradas. E uma das reivindicações é a BR 319. Vamos facilitar esse terminal que deverá ser construído aqui pelo governo federal, mas fazendo com que a logística nossa também melhore pelas estradas. Porque as nossas estradas hoje aqui, todo mundo sabe, são pelos rios. Mas como fazer com que essa mercadoria chegue também aos outros países, a outros estados com maior facilidade e mais rapidez. Emerson, alegria poder falar com você, respondendo a sua questão, a rádio Rio Mar AM. Manaus tem um papel estratégico fundamental. Nós sabemos das riquezas dos nossos rios, do quanto a hidrovia dos rios Manaus, Madeira, Tapajós, Amazonas, enfim, são rios que são fundamentais. E o porto de Manaus é um dos portos mais importantes do nosso país. E ele está incluído nesse arco norte. E temos aí a questão de arrendamentos, que vão se dar, como você muito bem colocou, está numa perspectiva, do bloco 2, que nós vamos submeter ao Tribunal de Contas da União. E esperamos que, e temos tido contato com o Tribunal de Contas, o primeiro, o bloco 1, que vocês todos acompanharam, teve um cuidadoso debate, uma análise aprofundada no Tribunal de Contas da União. Mas agora nós vamos avançar, e eu tenho absoluta certeza que com muito maior facilidade. E tendo em vista também que a presidenta, na última terça-feira, publicou o decreto incluindo mais um item para que essas licitações de arredamento possam ser efetivadas, que é o maior valor de outorga. Portanto, nós temos essa expectativa. O Manaus tem uma demanda imensa. É preciso, portanto, também esta coordenação, esse trabalho conjugado entre a iniciativa privada, a CEP e o próprio governo do Estado. Emerson Miranda, você tem outra pergunta? Só para esclarecer, aqui no Estado do Amazonas, não especialmente na cidade de Manaus, nós temos aqui o prefeito Arthur Neto, do PSDB, e temos o governador José Melo. Ambos ficaram quase que, basicamente, o governador ficou quase em cima do muro aqui na hora de apoiar a presidente Dilma. A presidente Dilma teve uma das maiores votações do país, já nas duas últimas eleições. Esse impasse político não atrapalha muito, não, essa questão de investimento aqui no Estado? Não, o Emerson, nós estamos num momento administrativo. É fundamental olharmos para frente e esse é o espírito da presidenta Dilma e a presença de tantos governadores, vice-governadores e de empresários de todo o país neste lançamento do Pio na última terça-feira, mostra exatamente essa preocupação que todos nós temos. É momento de ajuste fiscal? Sim, é momento de ajuste fiscal. A ajuste fiscal não é fim, é meio, para que nós possamos alavancar o desenvolvimento. A vocação do país é o crescimento e a presidenta Dilma mostrou nesse gesto a união administrativa do país e vamos, portanto, olhar para frente. E é isso que a população espera de todos nós. E é isso que nós devemos fazer e conduzirmos dentro dessa visão eminentemente republicana. Este é o programa Bom Dia, Ministro, que conversa hoje com o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Zedinho Araújo, que está conversando conosco sobre os mais de 37 bilhões de reais em investimentos nos portos brasileiros. Vamos agora a uma região, ministro, que vai receber um grande investimento, Santarém, no Pará. É a rádio rural de Santarém AM e a pergunta é de Simval Ferreira. Bom dia, Simval. Bom dia. Por aqui, ministro, nós estamos sabendo, desde o lançamento da nova etapa do programa de investimento em logística, a destinação de verbas para melhorias dos portos aqui no Pará. Aqui em Santarém, nós não dispomos de portos, dispomos apenas de um porto privado da Cargill, que é por onde passam toneladas e toneladas de grãos. Precisamos urgentemente de um novo porto e, claro, com condições de fazer toda essa exportação, porque por aqui, todo e qualquer produtor do Mato Grosso e da nossa própria região economiza muito da exportação de grãos. E como estamos sabendo de que tem verba destinada para o Pará, inclusive, no primeiro bloco de arrendamentos, contempla 29 terminais dos portos de Santos, Morde e Parabins. Queríamos saber, Santarém está incluída, o porto de Santarém está incluído nesses terminais, dentro desses 20 aqui do Pará? Quero primeiramente destacar a importância que tem o Estado do Pará neste escoamento da produção nacional, que nós chamamos de saída norte, arco norte. No bloco 1, que você deve ter acompanhado e os ouvintes e telespectadores também, que foi analisado pelo Tribunal de Contas da União, de 20 desses terminais, de 29, 20 eram do Estado, são do Estado do Pará, só para você ter uma ideia. Portanto, o Pará está dentro da prioridade, tendo em vista a realidade, a demanda. E Santarém é um ponto estratégico em toda esta organização de fazer com que a produção chegue mais rápido, com menor tempo, porque tempo é dinheiro para o empresário, e possamos, portanto, escoar esta produção. A iniciativa privada está muito atenta, eu percebo o quanto ela está aquecida para investir nos portos do norte, especialmente nos portos do Pará e Santarém. Portanto, está contemplado sim, nos primeiros arrendamentos que faremos, o Estado do Pará, especialmente Santarém, terá a sua oportunidade de expandir ainda mais. Eu sei o quanto é fundamental o porto para a economia desta cidade e desta região. Simval Ferreira, você tem outra pergunta? Só para saber do ministro, se tem uma previsão para esse projeto? A previsão de investimento, em termos de valor, é de 335 milhões de reais, atendendo a carga, como você muito bem conhece, de grãos. E, portanto, nós teremos aí, já no bloco 1, que imediatamente será encaminhado ao Tribunal de Contas. Portanto, eu espero que nós tenhamos aí um dos primeiros fatos confirmados e consolidados, que é Santarém, no Estado do Pará. Obrigada, então, Simval Ferreira, pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Bom Dia, Ministro, lá de Santarém, no Pará, a rádio rural de Santarém AM. Obrigada, Simval. Vamos, então, ao Rio de Janeiro, com a rádio Record AM, e a pergunta é de Marcelo Cavalcante. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia, ministro. Dos cerca de 11 bilhões e 900 mil reais destinados ao setor portuário da região sudeste, 45% serão investidos em Maricá, no interior do Rio. Por que o alto investimento nesse município? Marcelo, um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da rádio Record AM, o Estado do Rio de Janeiro, dos portos mais antigos e mais tradicionais do país, e a preocupação é exatamente modernizarmos os portos, atrairmos o investimento privado, e não tem faltado interessados em construção de tupes e os portos públicos. Como você sabe, nós temos aí, uma das nossas companhias de docas está localizada no Rio de Janeiro, uma das mais importantes, e Maricá é realmente um investimento que é fundamental, dentro dessa nova filosofia e dessa posição do governo de estabelecer as prioridades para que o escoamento da produção nacional se dê no menor tempo possível, e isso diminuindo o custo Brasil, fazendo com que nós possamos aumentar cada vez mais a nossa exportação. Obrigada então, Marcelo Cavalcante, pela sua participação no Bom Dia, Ministro. Vamos então a Curitiba, no Paraná, com a rádio difusora AM Cayobá FM. E a pergunta é de Bruno Henrique. Bom dia, Bruno. Bom dia. A gente tem acompanhado essa nova etapa, o programa de investimento em logística, e como detalhe, um dos três berços do corredor de exportação aqui do ponto de Paranaguá, aqui no Paraná, bateu o recorde diário de produtividade na última terça-feira. Ao longo de um período de 24 horas, foram embarcadas 50 mil toneladas de soja pelo berço 2014. Gostaria de saber do senhor, ministro, se estão previstos investimentos do programa de investimento em logística também para os portos aqui do estado do Paraná. Um bom dia para o senhor. Bom, um bom dia a você, Bruno. Alegria de falar com a rádio difusora AM e Cayobá FM. Paranaguá é, sem sombra de dúvida, um dos portos mais importantes do nosso país. E eu tenho acompanhado os números, a estatística, o crescimento que tem se verificado ano a ano, graças ao empreendedorismo de todos os paranaenses e daqueles que têm investimentos aí no porto de Paranaguá. Há uma grande discussão aí, você acompanha, que é a questão da poligonal, onde nós estamos procurando ouvir todos os atores envolvidos, e sei que são inúmeros, desde moradores, empresários, trabalhadores e a população em geral e todo o segmento político deste estado. O Paranaguá é um porto delegado ao estado, mas que tem na CEP a questão das autorizações. Todo investimento que for necessário será efetivamente realizado aí, tendo o comando da empresa que é a APA, que é uma autarquia, que dirige aí o porto de Paranaguá, com quem temos tido a melhor das relações. Portanto, visando o desenvolvimento deste porto tão importante para não só o estado do Paraná, mas para todo o país. Ministro, rapidamente para a gente terminar o programa, todos esses investimentos vão significar o quê? Mais exportações, mais renda para o trabalhador? Como é que a gente pode falar sobre o impacto direto na vida do cidadão brasileiro? Bom, eu queria dizer, Helen, que nós vivemos sobre um novo marco legal, um novo marco legal que é a lei 12.815, que é de 2013 e que decorre da medida provisória 595 de dezembro de 2012. Portanto, é um novo momento. E qual é o objetivo? É modernizarmos os portos brasileiros. Logística tem tudo a ver com progresso, tem tudo a ver com bem-estar, com desenvolvimento. E o Brasil tem que ser cada vez mais competitivo. E a competição passa pelos portos modernos, com equipamentos, com acessos. E é isto que a presidenta estabeleceu. 37 bilhões e 400 bilhões são os investimentos que se darão na área dos portos nos próximos três anos. Bem, ministro, nosso tempo infelizmente acabou. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Bom Dia, Ministro. Eu que agradeço a você. Um abraço a todos. Foi um prazer. Obrigada a você e até o próximo programa.